Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tabasco falando. Bom, tô fazendo uma bagunça na mesa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui ó, tem gravador, tem celular, tem caderno. Eu estou agora na praça de alimentação do Shopping Center Maia. Gosto muito de vir pra cá, porque todos os dias eu deixo minha filha na escolinha e tem alguns cafés de preferência por aqui. E às vezes fico aqui no Shopping, faço as minhas coisas aqui. Tô sempre trabalhando, atendo coaching aqui no Starbucks. Tem a livraria da Vila também, que eu gosto muito. Enfim, estamos aqui pra falar de um assunto muito importante, que é sobre se sentir valorizado. Eu dei o título pra esse vídeo, ou pra esse podcast e dailycast, pra quem tá no YouTube. Dei o título de Não Me Sinto Valorizado. E eu resolvi escrever isso, até porque lembrei de uma vez que estive na Bahia. A gente estava numa igreja fazendo administração num congresso. E no final desse congresso, eu já tinha ministrado, cantado bastante, mas eu pedi pra falar com todos os músicos. E tinha uma galera boa, tinha umas, acho que 30 pessoas, talvez um pouquinho mais. E eu fiz a seguinte pergunta pra eles. Quem aqui se sente desvalorizado? E muita gente levantou a mão. Eu lembro até de uma menina que começou a chorar na hora, se emocionou. Mas aí eu entrei em seguida com a segunda pergunta. Qual é o seu valor? E é sobre isso que eu quero falar agora. Existe uma diferença entre valor e preço. Às vezes a gente está querendo ser valorizado, ou está querendo ser reconhecido. Mas na verdade o que a gente está buscando é ser pago por aquilo que a gente faz. E essa paga nem sempre é dinheiro. Às vezes é o reconhecimento. Às vezes um elogio, como a gente chama de valorização. Ah, ser valorizado. Ser valorizado pra gente é o quê? É ser elogiado na frente de todos, muitas vezes. Ser pago ou muito bem pago por aquilo que a gente faz. Mas o que a gente faz pra merecer ser pago por aquilo? Então, valor é algo que você oferece. É a sua transformação. É a virtude. É a relevância que você causa através das suas atitudes, através do seu dom, do seu talento. Qual é o seu valor? Essa é a pergunta que eu quero trazer pra você nesse daily de hoje. O que você, através da sua arte, causa na vida das outras pessoas? Será que você, como músico de uma igreja, apenas se limita a fazer aquilo que você combinou? Ou você oferece muito mais do que aquilo que as pessoas esperam de você? Porque à medida que você produz valor, você vai ser, entre aspas, valorizado. No mundo dos negócios, no business, e eu ensino isso no meu curso de Music Business Coaching, é preciso oferecer muito mais valor do que aquilo que você realmente quer receber por ele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você estipula aí um curso de guitarra, como eu tenho um curso de guitarra, no valor estimado de R$300. Mas se a pessoa tiver um contato prévio com o teu curso, ou através de um anúncio, ou através de um vídeo de apresentação, um vídeo de vendas, ela vai perceber que o valor agregado naquele curso vai ser, no mínimo, o dobro. Então, a gente oferece muito mais valor percebido do que aquilo que realmente é o preço do curso. Isso faz com que, na cabeça da pessoa, ela tenha uma noção de que aquele curso é barato, que R$300 realmente é barato, perto daquilo que é oferecido. Se essa pessoa for procurar fazer aula comigo no particular, ela vai investir muito, mas muito mais, ou qualquer outra pessoa, de repente, até um curso online de outra pessoa, ela vai pagar muito mais por aquilo. Então, se a gente trouxer isso para o campo do valor e da valorização, como a gente está falando aqui, imagina que você é um músico, um baterista de uma igreja. Aí você chega, até no horário, vamos colocar no horário do culto. O culto é seis horas, você chega às seis horas ali. Mas aí você se limita apenas a fazer aquilo que você combinou, que é tocar. Quando eu olho para a tua bateria, a tua bateria está toda empurrada. Quando o culto da tua igreja acaba às oito, cinco para as oito, você já está guardando as paquetas, você fica só com aquele par na mão. Para quê? Aquele desespero que você mostra para as pessoas. Você chega em cima da hora, você sai quase que antecipadamente. Eu vou falar uma história real para vocês, a minha própria história. Eu, durante muitos anos, frequentei uma igreja, a igreja Renasceu, e nos últimos anos eu não estava plenamente conectado, eu não estava gerando valor para eu realmente ser percebido ou valorizado por aquilo. Eu chegava atrasado e eu pedia para outros guitarristas ocuparem o meu lugar. E aí eu chegava, tocava lá só para dizer que ia. E muitas vezes saía antes, porque eu moro em outra cidade, e eu achava que isso fosse desculpa. Então eu colocava o outro, ou o mesmo guitarrista, ou um outro guitarrista para terminar aquele culto, para eu poder ir embora. Isso é inadmissível. Se você parar para pensar, eu não estaria dentro de uma igreja apenas para tocar. Mas tudo bem, as pessoas amadurecem. Eu amadureci muito nesses anos todos, jamais faria isso de novo. Mas o fato é que as pessoas fazem isso constantemente, todos os dias. Está passando a meninada aqui. O fato é que as pessoas fazem isso todos os dias, e depois querem ser valorizados. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. O que você tem oferecido para querer ser valorizado de fato? Se ainda assim, você pode estar lidando com o orgulho das pessoas. Às vezes você produz realmente muito mais valor, você chega mais cedo, você sai mais tarde, você limpa o instrumento, não contente com isso, você vai e limpa o instrumento do outro. Você se coloca em uma posição muito mais do que aquilo que te esperam. Às vezes até para suprir um outro cargo de uma outra pessoa. Realmente você está mostrando orgulho. Mas aquela pessoa que te lidera não tem os recursos necessários para lidar, às vezes com a inveja, porque vê que você é um líder em potencial, vê que você realmente pode transformar muito mais do que faz. e aí essa pessoa tem orgulho e não deixa você crescer. Aí nesse caso, eu, no seu lugar, talvez procuraria um outro lugar. Porque eu tenho plena certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu combinei de fazer e muito mais do que aquilo que eu me propus a fazer. Então, se eu tenho essa maturidade, a ponto de fazer essa autocrítica, essa autoanálise, e saber que eu, da minha parte, estou produzindo muito mais do que o combinado, estou gerando muito mais valor do que o esperado, e ainda assim estou me desvalorizando, aí tudo bem, é um outro caso. Mas em 95%, estou colocando uma estatística aqui de cabeça, tá? Em 95% dos casos, eu posso dizer para você, dos músicos que eu converso, a pessoa, quando eu faço essa segunda pergunta, a pessoa não sabe responder. Qual que é o seu valor realmente? Será que você tem suprido com as expectativas? Será que você tem superado as expectativas? E se não, eu deixo aqui o meu conselho para você. Supere as expectativas do seu líder, a não ser que você não queira crescer, a não ser que a tua atual posição seja ela até financeira, né? Porque se você tem uma carreira, você trabalha numa empresa como empregado, como um colaborador, vamos dizer assim, e aí o teu chefe espera aquilo de você. Você está fazendo exatamente aquilo por anos e anos e anos, então é aquilo que você vai ser. Da maneira com que você se enxerga, é assim que você vai ser. A gente fala muito de mindset, e mindset é o primeiro dos pilares do meu curso de Music Business Coaching, e é o primeiro dos pilares do meu processo de coaching. Então, tudo que a gente faz está ligado ao mindset, à maneira com que você se percebe. Provérbios diz isso. Assim como se imagina um homem no seu coração, assim ele é, ok? Espero que você tenha gostado dessa mensagem aqui. Você que está no YouTube, deixa teu joinha, compartilhe, clique no sininho aí para você receber a notificação, porque eu estou nesse projeto de gerar esse conteúdo diário para você. Tanto que coloquei a playlist como como Daily Cast, que é um podcast, só que é diário, ok? Muito obrigado por tudo. Amanhã a gente se fala mais. Um beijo e tchau.